Olá! Você sabe o que é cidadania? É ética. O objetivo desta atividade é que você, que é um cidadão, compreenda que todos têm direitos, como moradia, acesso à escola e muitos outros que precisam ser assegurados. Além dos direitos, todos nós também temos deveres que precisamos cumprir de forma ética. O direito à cidadania e agir de forma ética são importantes para a nossa vida em sociedade. Ao agir de forma ética, estamos cuidando de nós e do outro. Nesta atividade, iremos conversar sobre nossos direitos. Vamos lá?